O que é a minha? Tá cansado? Vamos bater um papinho aqui. Quem está aqui do meu lado é o Fabiano Lengel. O Fabiano Lengel é gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da Saab Coca-Cola Leão Júnior. Fabiano, como está a questão da sustentabilidade da Coca-Cola e Leão Júnior? Bom, perguntando, eu acho que a gente tem entendido boa parte dos esforços e uma boa parte das organizações que ainda tem feito, que é para tornar o nosso processo, a nossa gestão e cada vez mais os nossos produtos mais sustentáveis. Acho que uma empresa 100% sustentável é praticamente impossível, assim como pessoas 100% sustentáveis é praticamente impossível. Isso não tira, não exime a responsabilidade, a gente está cada vez mais se empenhando para buscar essas premissas dentro do que a gente faz, dentro do nosso negócio. Agora, você sabe que uma coisa que me surpreendeu, além do pessoal da gastronomia, que os alunos da gastronomia, tem também o pessoal da área de nutrição. Interessante isso, né? Essa procura. Sem sobra de dúvidas. A gente tem uma letra muito clara que a sustentabilidade está diretamente associada à qualidade de vida. Quando você fala de qualidade de vida, entra uma série de fatores, entre eles a alimentação. E quando a gente traz a alimentação para dentro dessa discussão, a gente tem tanto, no ponto de vista, qual que é a alimentação que vai fazer melhor a nossa saúde, vai trazer benefícios mais interessantes, como também a forma que a gente gerencia os alimentos hoje. A gente sabe que o Brasil, os restaurantes conhecem bem essa realidade, ainda sofrem muito com o desperdício de alimentos. E eu acho que cursos de nutrição, de gastronomia, o que é fundamental para ajudar a gente é identificar melhores práticas para poder gerenciar cada vez melhor esses alimentos e evitar esses desperdícios todos. Você acha que a indústria pode ser parceira dos profissionais de cozinha, gestores e restaurantes, para as boas práticas ambientais? Eu não acredito no caminho. Até porque quando a gente olha para a realidade da indústria, seja a indústria que processa alimentos, entrega-se para o mercado, seja a indústria que desenvolve tecnologias para que as cozinhas dos restaurantes, se a pessoa responde isso, precisa da nossa discussão. Porque o restaurante sózinho ele não vai conseguir fazer esse caminho acontecer sem a participação desse álbum da cadeia. Mas, de contas, eles têm essa expectativa. E a ideia é que cada vez mais consumidores, restaurantes, consigam trazer essa demanda para que a indústria vá de alguma forma se adaptando a essa realidade e entregando cada vez mais soluções com os resultados. Você que está dentro da indústria, o pessoal está puxando, está pegando fio nessa área. Eu lembro que a última vez que a gente conversou, você não parava de viajar com a fábrica aqui e fora ali. Quer dizer, a Coca-Cola, que é uma multinacional, está pegando firme mesmo na parte de sustentabilidade. Sim, a gente está pegando firme, sim, mas eu acho que, de qualquer forma, ainda o desafio é muito grande, mesmo que a gente está fazendo. Então, é um desafio meio que intensável mesmo. Acho que a gente está com mais uma espécie de algumas alternativas mais interessantes.